O diferimento não exclui a responsabilidade do alienante ou do remetente da mercadoria ou do prestador do serviço, quando o adquirente ou destinatário descumpre total ou parcialmente a obrigação observado o disposto no artigo 57, inciso 1 deste regulamento. Olha aí, artigo 57, inciso 1, na hipótese, tá, foi o primeiro leucáptico, né, respondem subsidiariamente pelo pagamento do imposto e acréscimos legais, na hipótese do diferimento do imposto, o alienante ou o remetente da mercadoria ou o prestador do serviço, quando o adquirente ou destinatário descumprirem total ou parcialmente a obrigação, caso em que será concedido ao responsável, subsidiário antes da formalização do crédito tributário, o prazo de 30 dias para pagamento do tributo devido, sem acréscimos ou penalidades, sem acréscimos ou penalidades.